Nós estamos aqui em Mateus 11, de 28 a 30, que o tema hoje é tocar o coração, não é? É um tema assim muito forte e em Mateus 11, de 28 a 30, o Senhor Jesus fala assim, Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e apendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse versículo aqui é muito forte, não é? O Senhor nos dá assim uma tranquilidade daquilo que Ele tem para nós. Embora Jesus tenha chamado seus discípulos para trabalhar na obra, Ele sabia que deveria tocar o coração deles antes de pedir o seu empenho. Assim Ele prometeu lhes dar descanso. A palavra descanso diz respeito a um dia santificado interior, e não a um dia de feriado em que não se trabalha. Trata-se de novas motivações e razões. Muito dentre nós são mais ativos nas férias do que trabalhando. A diferença está naquilo que nos move a agir. Nós nos sentimos renovados quando estamos de férias, porque queremos fazer coisas específicas. Jesus descreve um novo relacionamento que provoca mudanças interiores em nós. vejamos o que Ele prometeu a nos dar, né? Já que Ele prometeu, nós vamos ver com o pastor Rogério aqui o que Ele prometeu. Olha a guerra, a lista é grande. A lista. E o melhor dessa lista grande é que Ele não esquece de nenhum dos itens dessa lista. De todas as promessas Ele se lembra, né? E Ele pode cumprir com cada uma dessas promessas. Mas é muito interessante quando a gente pensa a respeito desse texto, Guerra. Sim. Primeiro é com relação àquilo que Jesus está querendo transmitir para aqueles que são os seus discípulos e que estão em treinamento. Ontem nós falamos a respeito também dessa relação daquele que é o instrutor e daquele que está na condição de aprendiz ou o discipulador e o discipulado. Sim. E hoje nós vamos ver isso de uma forma um pouquinho diferente. Na preocupação, se é que Jesus andava preocupado, não é? Se podemos dizer que Ele tinha alguma preocupação. Mas preocupação, talvez sim, mas ansiedade, não. E são duas coisas bem diferentes. Com certeza. E eu vejo que essa é uma das coisas que Ele quer transmitir aos seus seguidores. Que há, sim, uma certa preocupação no sentido de zelo, de cuidado, de cumprimento de propósitos, de planejamento, de estratégias, porque Ele ensinou os seus discípulos tudo isso. Mas um descanso no sentido de que não ande ansioso com coisa alguma. Então descanse. E essa promessa é que o Senhor está confirmando na vida dos seus seguidores para que eles possam realmente fazer aquilo que o Senhor os comissiona a fazer. Então quando Ele diz, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, Ele está dizendo que nada que a gente possa fazer será uma carga maior do que aquilo que a gente possa suportar. E isso é muito interessante, Guerra. Porque muitas vezes a gente tem que usar exatamente desse padrão de Cristo para avaliar se aquilo que nós estamos fazendo, em nome de Cristo, realmente é a vontade dEle. Então, se tiver pesado, se tiver como um fardo, é a hora que nós precisamos realmente parar e avaliar. Porque Ele nos garante que o seu fardo é leve. Não quer dizer que não tenha fardo. Tem um fardo. Porque fardo aí vem junto com a questão da responsabilidade, da preservação dos princípios, conservação de valores. Mas esse fardo, ele é leve. O jugo, não é que não existe um jugo. Existe um jugo, sim, porque nós estamos ligados a ele numa relação de senhor e servo. Então, se ele é senhor e nós somos servos, esse jugo vai ter que existir. Mas esse jugo é um jugo suave. Não é um jugo de opressão. Então, isso é fundamental para cada um de nós avaliar quando estamos caminhando nessa direção do senhor. O fardo é aquele negócio que a gente compra. ou você pode comprar de um quilo ou um fardo. É, um, cinco, vinte e cinco, cinquenta. Depende. Depende. Fardo de arroz, fardo de feijão. Agora, é interessante, Rogério, porque realmente você pode. É bem mais pesado, né? Bem mais pesado. Primeiro que para comprar você precisa ter o dinheiro para pagar. É, e tem mais. Não adianta eu ter o dinheiro para pagar um pacotinho de um quilo e querer levar um pacotinho de cinco. Exatamente. Não adianta. Não resolve. E essa ideia é importante a gente entender, porque quando o senhor Jesus diz, olha, o meu fardo é suave, não é? E o meu jugo é leve de ser carregado, às vezes as pessoas pensam que o fardo é um quilo. Representa um quilo de arroz, um quilo de feijão, ou seja, trazendo para um contexto contemporâneo. Mas quando se fala em fardo, então fardo de arroz é cinquenta quilos, são aquelas sacas, não é? Cinquenta, sessenta quilos. Sessenta, né? Então, assim, é bem diferente o peso, né? É, não é? Então é importante a gente entender essas coisas, né? Ok, só para a gente ilustrar. Mas nós temos aqui uma série já de participações. Tem uma pergunta aqui, DDD22. Pastores, a paz, eu queria saber quanto tempo deve durar o namoro cristão? Ah, esse aqui o pastor Rogerinho está na ponta da língua para responder. Olha, Rogério, é interessante. O que é que você considera como um namoro? Se é o período do conhecimento até o casamento ou o período do conhecimento até o noivado, Tá certo? Porque muitas vezes há uma visão que acha que namoro vem até o noivado, do noivado para frente, né? Já é uma outra condição. Então, no meu entendimento, tudo aquele tipo de relacionamento com o propósito para o casamento. Isso. E que está antes do casamento é namoro. Então, agora, qual o tempo estabelecido para isso? Olha, eu quando conversei com a minha esposa a respeito do casamento, que foi a primeira vez que nós paramos, sentamos e conversamos a respeito disso, foi no princípio de março. E no princípio de agosto nós casamos. Então... Durou menos de seis meses. Esse foi o nosso tempo, né? Mas era uma condição completamente... Que facilitava, né? Então, por exemplo, já tinha um apartamento, né? Já tinha uma... Uma estabilidade financeira. Já tinha uma idade que... Favorável. Agora, o namoro do crente... E eu acho que... Agora eu vou pegar exatamente no ponto que eu tenho a impressão que é a sua intenção com a pergunta. O namoro do crente deve durar até o momento em que o Espírito Santo poderá estar junto dele. Exatamente. Chegou o momento em que ficou perigoso ou que o Espírito Santo não pode participar, o namoro tem que acabar e tem que virar casamento imediatamente. Ou termina. Não é? Acaba ou casa. É. Não é? Isso aí. Eu concordo. Enquanto estão dando condição de manter uma vida de santidade, você pode namorar. Agora, não deu conta mais, filho. É. Aí... Resolve o problema. Exatamente. Aí resolve a situação. Resolve a situação. É. E também se insistir com esse negócio vai ser resolvido, viu? É. O jogo vai resolver. É. Aí é preferível vocês resolverem logo. Resolve ou vai ser resolvido. É. Porque aí a situação é bem complicada, né? Ok, queridos. Bom dia. Eu me chamo Rosângela de Betim. Tinha enviado mensagem antes, mas não obtive a resposta. Realmente, ontem nós tivemos muita participação. Então, agradeceria se pudesse me ajudar no que fazer. Trabalho por conta própria, mas tem clientes que me devem e não me pagam de forma nenhuma. Devo entregar para Deus e viver a minha vida em paz? Ou continuo cobrando para receber delas? Pois isso me deixa muito nervoso. E peço oração por toda a minha família. Deus abençoe. E aí, Guerra? Olha, se ela sentir paz em entregar e descansar, que fácil. Você entendeu? Mas se entregar e ficar com aflição, aí não adianta. Não adiantou nada. É. Aí ela tem que trocar de fardo aí, né? Botar um leve no ombro. É, exatamente. Aí faz com tranquilidade. Exato. Nós temos aqui uma participação de uma irmã que sempre está presente. Vamos ver se você consegue lembrar. Não, eu tirei férias, eu esqueci. Deu branco ou deu azul na cabeça? Eu acho que ele ficou encurralado. Você ficou encurralado. Eu vi tanto uma azul que me deu uma azul aqui. É assim isso. Eu acho que você ficou encurralado. Te deu uma pista. Ah, eu sei lá. Dá uma pista. E lá de curral. É, currais novos. Surrais novos. Você ficou encurralado mesmo. Como é que chama? Célia. Célia, é Célia. Lembra da irmã do Rogério? É, Célia. Estou lembrando. É, Célia. Lá de currais novos, Célia. Ok, Célia. Um abração aí. Ok. Ela está pedindo oração pela família. Nós vamos orar assim. E a respeito do seu relacionamento com o seu esposo, seu cônjuge. Amém. Nós vamos orar em nome de Jesus. Amém. Olha, nós temos aqui descanso. Há uma diferença. Um descanso interior livre da ansiedade. Não adianta você descansar, mas está ansioso. Você tem que descansar e tirar a ansiedade. Inclusive, nós temos uma pergunta, desculpa, Guerra. Uma pergunta de uma pessoa justamente fazendo isso. Como que ela pode lidar com essa questão da ansiedade, né? Ela é muito ansiosa. É, aí, Guerra, até na introdução você já falou a respeito a diferença entre esse descanso. Descanso. Sim. Que é um descanso interno e a diferença desse descanso externo. Sim. Então, esse descanso não é um dia de à toa. É. Que aí, no caso, seria o feriado. Porque você pode ter um dia de à toa, mas não ser um dia de descanso. Com certeza. Porque nesse dia de à toa você está tão ansioso ou está com tantos problemas que não consegue fazer nada e não consegue abstrair para realmente desfrutar desse tempo de refrigério. Então, o que o Senhor nos promete, aí, nessa palavra, não é um dia de feriado, não é um dia de descanso externo, como a própria introdução já foi dito, mas é exatamente essa condição interna de descansar. E aí, Rogério, tem tudo a ver com a questão da ansiedade. Por quê? Se eu posso lançar sobre ele a minha ansiedade, né? Então, eu pego, o que o Senhor está indiretamente nos propondo é isso. Pegue o seu fardo. Então, eu pego o meu fardo, que eu não estou dando conta dele. Esse meu fardo, que eu não estou dando conta dele, eu lanço sobre o Senhor. Porque eu posso lançar sobre o Senhor todas as minhas ansiedades. Porque ele vai cuidar de mim. Essa é uma das promessas. Então, quando me perguntou sobre as promessas, essa é uma delas. É uma delas, né? Uma. Então, o que eu faço? O meu fardo, o meu, é pesado. Então, eu pego esse fardo e lanço para o Senhor. Em contrapartida, eu pego o fardo do Senhor para mim. Que esse fardo do Senhor para mim, ele é leve. Aí sim, eu troquei um pesado por um leve. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo descansar no Senhor. Eu elimino a ansiedade. Eu elimino as preocupações. Então, preocupações é uma ocupação antes do fato. Então, por isso que é pré, de antes, ocupação. Então, se eu já sei que vou ter que fazer aquilo, Então, eu vou esperar o momento para fazer. Eu não vou antecipar esse momento. Porque não resolve. E essa é a grande receita para eliminar ou diminuir a ansiedade. Entender que para todas as coisas tem o seu tempo e o seu modo. Então, não adianta você tentar fazer hoje aquilo que você não tem condição de fazer hoje e que não é para hoje. Então, isso é importante. Lance sobre o Senhor. Nós temos aqui uma questão que eu acho até isso muito importante dissertar aqui, que é a questão da estrutura. Um jugo suave por meio do qual seremos guiados por um parceiro mais forte que nós. Então, essa questão da estrutura, criar essa estrutura. Mas tem que ter algo para criar essa estrutura. Bem, como é que nós... É, aí, Guerra, tem umas coisas bem interessantes. A primeira coisa que eu entendo na criação dessa estrutura para estar absorvendo, para estar entrando nesse jugo suave. Então, falamos na questão do fardo leve. Agora, na questão do jugo suave. Então, quando eu entro num jugo, ou numa situação de jugo, eu estou automaticamente entrando numa situação de aliança. Eu estou me aliançando ou estabelecendo uma relação. Com certeza. E aí eu preciso, basicamente, de duas coisas. A primeira delas é conhecer com quem eu estou fazendo esta aliança. Que nesse caso, como você disse, uma pessoa mais forte que eu. É, lógico. Tem que ser, né? Porque na hora que ficar pesado, o peso vai para ela. Vai, vai. Claro que aí é... Não é? Se jogar o fardo sobre uma pessoa mais fraca... Aí ela reia, né? E é exatamente daí que vem a visão e a ideia de jugo desigual. Jugo desigual é exatamente essa ideia. Quando? O peso pode ser o mesmo, mas um é mais fraco. Se um é mais fraco, o jugo fica desigual. Porque aquele que é mais forte, ele tem que carregar um peso maior. Nesse caso, eu posso colocar esse peso sobre o Senhor. Ele está me dando essa autorização para fazer isso. Então, quando ele fala, o meu jugo sobre você é suave, é porque eu sou mais forte que você. E eu posso carregar um peso maior do que você carrega. Então, esse é o primeiro ponto, que é o ponto onde nós conhecemos a pessoa com a qual nós estamos nos aliançando, com quem nós estamos estabelecendo o jugo. Sim, com certeza. Uma relação de dependência e interdependência. E isso é importante, tá certo? A outra coisa é conhecer a si mesmo, essa estrutura interna, essa estrutura emocional do próprio conhecimento. Então, eu preciso ter uma estrutura, agora não mais o outro, mas a mim mesmo. O autoconhecimento, a autoimagem, uma autoestima. Então, eu preciso saber aquilo que eu posso suportar, aquilo que eu dou conta de carregar, aquilo que eu estou preparado emocionalmente para viver, porque senão eu vou pegar aquela carga, até que eu dou conta, mas transferir para outra. Com certeza. Eu não me sinto adequado, mesmo sendo capaz, não me sinto assim. E aí eu vou transferindo responsabilidades. E isso faz com que esse jugo perca esse equilíbrio. E essa estrutura, né, onde você não se conhece, ela acaba ruindo com essa relação. E o Senhor quer que a gente se conheça e quer que a gente o conheça. E que o Senhor possa aí verdadeiramente tocar o seu coração no nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar a vida de cada um dos nossos telespectadores, pedindo a Deus em nome de Jesus para que o Senhor contemple, ó Deus, os anseios, os desejos mais íntimos do coração e principalmente a necessidade de cada um dos nossos queridos telespectadores. Sabemos, ó Deus amado, que o Senhor tem resposta certa. Sabemos que o Senhor os ama e tem plena convicção, ó Deus amado, que nesta hora o Teu Santo Espírito pode tocar ao coração de cada um daqueles que estão nos assistindo, ó Deus amado, e daqueles que verdadeiramente anseiam pela Tua presença e a Tua graça. Eu oro, agradecido e te peço, Deus amado, que assim o Senhor faça para o louvor da Sua glória, no nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.